Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Galera, vou renovar aqui as pré-marcações, mas só falar aqui uma coisita, né? Que ontem eu falei a respeito desse sweep de liquidez aqui da região de fundo, a expectativa que eu tinha, né? Das duas, uma, que o mercado fizesse primeiramente um choc, que fosse lá em cima, retornasse para depois cair, tomar liquidez, ou o mercado iria fazer aqui uma manipulação do fundo, né? Então ele fez essa manipulação do fundo primeiramente. Não deu oportunidade para a gente estar pegando aqui essa compra, né? A faca estava caindo, o mercado está em tendência de baixa, então a gente precisaria comprar apenas com uma confirmação que isso não aconteceu. Mas ontem eu não fiz essa pré-marcação aqui nessa região, e só para lembrar vocês que eu estou gravando, ontem eu gravei pelo Brás 50. Para quem não conhece, ó, da Active 3, o mercado é em tempo real, tá, galera? Então aqui dá, inclusive, para vocês terem como um apoio aí numa segunda tela, né? Para que vocês possam observar o mercado. Tem pequenas diferenças, mas que não vai atrapalhar na hora que o 3, né? Na hora que o mercado estiver rolando, né? Pelo contrário, é uma mão na roda para quem não faz assinatura, né? Como eu, não tenho assinatura do 3 de envio, tá? Então esse ativo está me auxiliando muito e eu uso ele na sala educacional, porque não tem, é a mínima diferença. Mas aqui nessa região, olha só, a gente tinha esse order block aqui, vou jogar aqui o, fechar esse gap, olha, a gente tinha um order block abaixo, né, desses fundos que a gente estava aguardando, só que eu não me atentei para isso, para essa região, aqui no Brás 50. Na 30 que eu opero, eu fiz, encontrei essa marcação em uma região de 4 horas, por sinal, a gente está em 1 hora. Então existem pequenas diferenças e aqui o mercado tocou e foi embora, né? Então, olha só, vou jogar aqui para o Wynn, onde todo mundo faz os estudos, né? Está diferente, né? Um pouco diferente, mas também, obviamente, que o mercado respeitou a mesma região, mas tem as suas particularidades. Cada gráfico tem uma particularidade. Quem opera o Profit também vai encontrar diferenças, né? A Trid também, a plataforma Trid também tem algumas diferenças, mas durante o pregão nós estamos vendo a mesma coisa, né? O desenrolar no Entraday é o mesmo. Então fica a dica aí para vocês, para utilizarem lá o Brás 50, tá? Onde vocês podem estar analisando em tempo real, certo? Então vou ficar, inclusive, aqui nesse gráfico, né? Que a maioria utiliza esse gráfico. Então aqui, olha só, o order block era imenso, só ficou a região aqui abaixo aqui do close candle. Então o mercado veio, respeitou, fez o sweep e jogou o preço lá para cima, né? Então aqui ele fez, inclusive, um choke, né? Vamos ver se dá continuidade à tendência de alta, para que ele possa vir naquela zona que eu havia marcado ontem, né? A zona premium, a única região que tem uma base, que o mercado pode vir aqui nessa região. Mas atenção agora, tá? O mercado está subindo, ok? O mercado está subindo, fez um choke para subir. Então aqui nessa região a gente só vai comprar, ou, desculpa, vender também com confirmação. Porque o mercado está subindo, e olha só, o mercado está subindo e fez apenas um sweep, sweepou fundo. Se sweepou esse fundo, o mercado está com pressa de romper o topo, de ir para a região de topo, tá? Então ele sweepou, então ele significa, né, na grande maioria das vezes que ele vai tentar romper o topo, né? Sweepou o fundo, vai tentar romper o topo, porque esse camarada aqui não teve a força necessária para de fato romper, né? Tomar a liquidez, ele tomou, né? Capturou a liquidez, mas ele não fechou com o corpo da vela. Então vamos ficar atentos, né? Visto que o mercado pode visitar as regiões de topo, ok? Então é isso, galera. Então aqui o mercado pode fazer, dar uma venda só com a confirmação, ele fez, né, a captura de toda essa liquidez, temos um choke, que pode ser esse choke de correção, ou pode ser um choke de o quê? De continuidade do movimento de alta. Lembra que aqui atrás, no passado, o mercado fez um choke, e esse choke era para subir. Ele sweepou o fundo, então a gente precisa ficar de antenas ligadas, porque o mercado pode fazer esse tipo de movimentação, né? Subir mitigando até romper o topo e dar continuidade à tendência aqui, né? A trocar de característica de baixa para alta, ok? Vou jogar aqui para o 15 minutos dessa vez. E o que nós teremos aqui, ó? Nós já temos essa região que foi... Olha, aqui no 15 minutos, a gente percebe o quê? Que rompeu o fundo, né? Mas vamos focar aqui em uma hora, tá, galera? Vamos focar em uma hora. Nós temos esse range macro. Aqui a gente tem uma base no meio do caminho, bastante liquidez, tá? Vamos observar como é que o mercado vai chegar aqui, e vamos focar de olho nesse order block, tá? Vamos focar de olho nesse order block. Qualquer coisa o mercado também pode respeitar, por que não, toda essa região, né? Aqui dessa base que nós temos, né? Então nós temos um rali, base, rali, tá? Então o mercado pode corrigir, fazendo um choke de correção dessa perna de impulsão de hoje, tá? Então a gente tem isto aqui também, ok? E nós já temos um topo, né? Nós já temos um topo. Então se liguem caso o mercado venha corrigir em 50% ou abaixo. Vocês sabem que 50% é complicado, onde o varejo também vai estar querendo comprar e depois pode ser estopado, né? Então aqui o mercado já também, inclusive, deixou pra gente, já corrigiu aqui. Ó, um gap que já foi corrigido, corrigido isso daqui já... Vamos ver o que é que nós temos aqui. Olha só aqui, galera. Uma iniciação aqui de um choke de correção para que o mercado possa vir nessas regiões, tá? Então se liguem, se liguem em times frames menores caso vocês queiram pegar essa carona, né? De venda até 50% da movimentação, tá? Então o mercado pode fazer isso aqui, tá? Então pode dar continuidade aí, portanto, a essa quedinha, a essa correção de baixo aqui pra alta, certo? Então fiquem ligados às movimentações que o mercado pode oferecer para amanhã. Ok, galera? Vou tirar isso daqui, isso daqui já foi mitigado, vocês já sabem o que o mercado está tentando fazer, né? Quando a gente deixa aqui só na floresta, a gente bem percebe, né? Já a iniciação de uma manipulação, de uma confirmação de um choke, tá? Então é isso. Jogar para o 15 minutos. Tá bem legal. Aqui você já sabe que é aquela base de uma hora e aí é só prestar atenção nas regiões e ver o que o mercado está fazendo, tá? Lembrando, ele sweepou em uma hora um fundo, certo? Aqui nós temos um boss para baixo, mas em uma hora foi apenas um sweep, ok? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like. se quiser fazer parte da sala educacional. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembrando que quem assina a sala tem como bônus um curso completo aí do SMC Café com Trading para que você possa entrar na sala super por dentro de todos os conceitos sobre Smart Money Concepts. Tchau, tchau e bons trades amanhã.